Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui de PKXD a gente vai criar os personagens de Naruto aqui no PKXD, não é? Então se você gosta bastante de Naruto e também quer ver uma parte 2 fazendo outros personagens Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do seu amigão Leon o Leão Pessoal, e também eu quero saber aqui embaixo qual é o seu personagem preferido de Naruto O meu personagem preferido de Naruto pessoal é o Itachi Uchiha, que é o irmão do meu querido amigo Sasuke Uchiha Também é um dos meus personagens preferidos depois do Naruto e também do Itachi Então vamos criar agora o nosso primeiro personagem, quem comentar também vai estar ganhando um super coração aqui Pra vocês ficarem bem felizes e ajudar aqui o amigão Leon o Leão Então vamos nessa criar esses personagens agora Então pessoal, agora primeiramente o primeiro personagem que a gente vai criar no vídeo de hoje vai ser o Naruto, né? Então vamos pegar aqui, deixa eu escolher aqui a roupa perfeita pra simbolizar o Naruto, né? Eu vou fazer o Naruto da versão do Naruto Shippuden, não é? Que ele usa uma roupa um pouquinho diferente da que ele sempre usa Eu vou precisar encontrar uma roupa de manga comprida laranja com preta, né? Então como não vai ter uma roupa 100% igual, eu vou acabar usando essa, né? Então vou usar essa daqui pra ficar bem legalzinha e muito top Agora pessoal, vou ter que encontrar também aqui embaixo uma calça que ajude a lembrar bastante do nosso querido ninja da folha, né? Que no futuro acaba virando Hokage Então deixa eu usar essa daqui E o Naruto não utiliza luvas Deixa eu tirar aqui essa luva, correto E agora eu vou ter que precisar aqui encontrar uma sandália preta Será que aqui vai ter uma sandália preta? Ah, eu não sei Mas eu vou acabar usando esse tênis aqui preto, né? Que é um pouco parecido pelo menos Correto Como eu acho que não vai ter nenhuma bandana Eu vou ter que sair daqui e ir direto para a parte lá do cabeleireiro Onde eu vou poder basicamente mudar a cor dele E olha, então deixa eu vir aqui Deixa eu entrar aqui dentro Porque agora eu vou vir e vou pintar aqui o cabelo dele de loiro, né? Porque o cabelo do Naruto é um cabelo totalmente loiro Então, como não vai ter uma cor 100% loira A gente pode usar essa cor aqui para fazer o cabelo do Naruto Ou então a gente pode usar essa cor aqui dourada, né? Mas eu achei essa cor dourada meio ruim Ok Então, meus queridos, aqui a gente conseguiu criar aqui a primeira versão Do nosso querido amigo Naruto Uzumaki Agora a gente vai fazer da Sakura Haruno E pessoal, a Sakura Haruno a gente vai fazer dessa seguinte forma agora, não é? O cabelo da Sakura Haruno é basicamente de uma certa forma bem legal Então, primeiramente aqui de tudo a gente vai fazer o cabelo dela Ela usa um cabelo curto Onde ela tem meio que as franjas caindo Então a gente pode usar basicamente esse cabelo Ou então, quem sabe, até usar esse cabelo aqui Para representar o cabelo da Sakura Ou melhor, um cabelo mais curto Então, esse aqui dá para dizer que pode ser o cabelo da Sakura Então, agora a gente já tem que encontrar aqui uma regata Que a gente pode deixar essa daqui mesmo Ok Tá bem legal e bem maravilhoso Eu vou vir aqui e vou pegar uma saia Ou então um short Tipo, mais ou menos um short mais clarinho, sabe? Então veremos aqui se isso vai ser possível Ah, vamos ver Olha, dá para usar essa daqui Só que não vai lembrar tanto, tanto, tanto assim Vamos usar dessa forma E agora, pessoal, eu vou colocar aqui uma bota Deixa eu colocar essa bota aqui meio rosa Porque não tem nenhuma bota mais escura E a Sakura usa luvas Ela usa uma luva preta Com, basicamente, diretamente preta Sem nenhuma proteção assim a mais, né? Então, pessoal, tá quase 100% pronta aqui A nossa querida Sakura Haruno Então deixa eu só comprar aqui isso aqui Então deixa eu comprar Depois que eu conseguir comprar Agora é só eu vir aqui e trocar o tom do rosa Para um tom bem mais clarinho Tipo, basicamente, esse tom aqui, ó E pronto Conseguimos criar aqui a segunda personagem desse vídeo Que é a Sakura Haruno Porque agora, meus queridos A gente vai criar mais um personagem incrível Que vai ser o Sasuke Uchiha E pra gente fazer o Sasuke, pessoal O cabelo dele é o mais fácil Que já tem aqui exatamente E como não tem como a gente fazer O Sharingan dele Vamos deixar ele, basicamente, com a cara de emburrado Porque ele é uma pessoa que fica muito brava Bem facilmente Ok, né? Então como a gente já tá aqui Eu acho que eu já vou usar essa roupa aqui Já pra não dar nenhum problema E ficar totalmente muito parecida Ok, eu vou usar ela Então agora, basicamente, eu vou ter que escolher aqui Uma calça toda preta Ou então a calça mais clara, né? Então deixa eu usar essa daqui E, basicamente, o nosso querido Sasuke Ele utiliza pulseiras pretas, né? Como não tem, pessoal Eu vou ter que deixar desse jeito E agora eu vou colocar aqui mais um tênis preto Que vai ser esse tênis aqui, ó E pronto Pronto Conseguimos criar aqui o Sasuke e o Tiha Ficou muito legal E muito, mas muito divertido Porque agora, pessoal A gente vai criar o último personagem desse vídeo Pra completar aqui, pessoal O time 7 Que é Kakashi, Sakura, Naruto e Sasuke Ok, vamos criar agora o nosso querido Kakashi O Ninja Copião, né? Então vamos vir aqui e vamos criar agora o Kakashi O Kakashi é bem simples E o Kakashi Hataki, pessoal Que é, basicamente, o professor do time 7 No Naruto clássico E depois ele vira, basicamente, ajudantes e companheiros de ninja, né? De vila, basicamente A gente vai criar ele agora desse jeito aqui, ó O Kakashi, ele usa, basicamente, uma roupa muito parecida Com todos os ninjas da vila e todos os professores Como, por exemplo, o Asuma-sensei E também o Guy Então vamos, primeiramente, aqui Deixar a calça dele um pouquinho mais escura, não é? Então vamos colocar aqui essa calça Junto também com a roupa vermelha não Vermelha não É a roupa verde Eu tô confundindo com o todo poderoso Sharingan que ele tem, não é? Então, basicamente, pessoal, eu vou usar essa roupa aqui desse jeito Pra ficar super legal e bem divertida E agora, pessoal, a gente só vai ter que colocar Basicamente a máscara do nosso querido Kakashi Junto também com o tênis dele, né? Então, primeiramente, eu vou usar esse tênis aqui Que pelo menos é o mais parecido que a gente tenha disponível Junto também com essas luvas de cá Agora, meus queridos Como, basicamente, o nosso querido Ninja Copião Usa, basicamente, uma máscara Eu vou usar aqui uma máscara que lembre o máximo possível com a dele, né? Eu vou deixar exatamente essa máscara aqui Justo por causa dos nossos queridos amigos Que são os cachorros que ele consegue trazer E eles são muito, mas muito espertos, não é? Então, meus queridos, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aqui o seu like Se inscreva e ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E vem aqui você fazer parte da família Felina E pê só isso e um abração do seu amigão Leon, Leon, Leon e tchau E aí, felinos? Já que vocês chegaram até o final do vídeo Não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal E o vídeo anterior a esse E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que estarão aqui embaixo E também não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal E um abração do seu amigo Leon, o leão